Olá galerinha, tudo bom com vocês? O que que eu vou falar? As caixinhas, as caixinhas que eu vou te acordar Tudo certo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa muito legal Muito legal mesmo Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou trazer hoje Seguinte, eu não sei muito bem como eu tô fazendo isso aqui Eu não sei se tá certo, mas eu quero fazer Algo muito diferente com vocês Vai ser um tipo de desafio Bom, eu acabei de acordar Vou lavar meu rosto Escovar meus dentes, vou deixar tudo preparado Aqui, como vocês podem ver Isso aqui tá uma bagunça Eu tenho que arrumar muita coisa aqui ainda Tá uma loucura É Eu nem arrumei meu cabelo ainda Então Rápido, eu já volto E aí, tudo bom com vocês? Então Eu estou querendo... Deixa eu tirar só o óculos aqui Não sei porque eu tô com óculos dentro de casa É porque eu acabei de acordar, galera Minha cara está meio, tipo, amassada Tá ligado? Enfim É o seguinte É... Eu bolei uma nova série pro canal Que vai se chamar Desafio dos Inscritos Basicamente como que essa série vai funcionar Vocês vão mandar o nome de um jogo Não precisa ser Minecraft em si Pode ser qualquer outro tipo de jogo E um desafio pra eu estar fazendo Caso você não saiba nem o nome de um jogo Você pode estar mandando também somente Os desafios que eu estar fazendo Eu mandei no meu Twitter o seguinte Me falem os desafios que vocês querem que eu faça no Skyroft Se você não me segue no Twitter Por favor, né, Guilherme? Segue lá Arroba SkyMS Vai estar aparecendo na tela Mas também tem na descrição Então pausa o vídeo Abre a descrição E me segue lá no Twitter Que eu sempre mando essas coisas lá Então, tipo, fica muito mais fácil Pra eu me comunicar com vocês Pra quem não sabe, a minha DM também é liberada Então pode estar mandando mensagem lá Às vezes eu demoro muito pra responder Porque é muita gente E eu também sou o culpado Mas sempre que é possível Eu respondo, beleza? Então é o seguinte Me mandaram só coisa Mano, que ó Tremeu tudo a câmera agora Mas tudo bem Seguinte Me mandaram jogar com o Tusk Comer sabonete Jogar sem a mão Enfim Tem muita coisa que me mandaram aqui Como vocês podem ver Muito, muita coisa mesmo Eu nem atualizei ainda Deve ter muito mais coisa Mas é basicamente isso É só pra mostrar por cima pra vocês Então galera Bora Deixar o like aí Se vocês querem que eu faça essa série Estou sabendo se vocês querem ou não Então Cara Divulguem bastante Compartilham E deixem um like E comentem Mas comentem muito Basicamente Eu não sei como que vai ser isso Porque eu acabei de acordar E está meio complicado Mas enfim Bora pro vídeo Que eu acho que Eu vou Me ferrar muito Seguinte Vai começar aqui então O primeiro desafio Vai estar aparecendo na tela Eu vou fazer o máximo possível Parecido no desafio Que vocês mandarem E o primeiro é o seguinte Ir no quarto De todos os moradores E gritar Não sei se vai dar pra ler Em todos os quartos Porque tem muita gente Que está dormindo ainda Beleza Mas Eu Vocês vão ver Então beleza Se eu perder Lembrando isso aqui Não vai ter corte É sério galera Se eu perder todos os partidos Eu vou jogar todos os partidos Que eu perder mano Bora com quem Sai da frente Filha da mãe Está começando bem Como você viu o eco Que deu aqui né Enfim Vamos começar aqui Nossa senhora Pra quem não sabe Eu sou Uma maravilha Em escarajosa Sou muito bom Sou muito bom mesmo Eu vou louco pra ganhar Eu vou louco pra ganhar Mano Por favor É sério galera Eu quero muito ganhar Porque vai ser muito Muito beijão Sai gritando Nossa eu vou matar esse cara Não vou matar ele não Vou sair correndo Não sai velho Tá maluco Opa Comer aqui Porque é bom comer Beleza Nossa Então bala Não 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 Uhuhuhuhu Seu otoro Nossa Vem pro duelo maluco Vem pro duelo maluco Vem pro duelo Não vem pro duelo maluco Vai correr meu amigo Ah chora Aqui não é rebima Arrebenta a boca do balão E é tudo Seu Seu Ahahahah Tem gente que é pior que eu Socorro Pô Essa partida que eu vou ganhar Mano É sério Caraca Eu vou ficar muito feliz Eu juro pra vocês Que não vai ter corte nisso Nossa senhora Meu parça Nossa senhora Meu parça Cadê meu Cadê meu blaze Sai malu Sai malu Sai Morreu Come Come maçãzinha Beleza Nossa mano Não Eu tô muito bom Eu tô muito bom Não Bon willkommen É K Seu Quart C O que é isso? Agora o próximo desafio é o seguinte Comer sabonete Eu não sei nem mais se tá centralizado Esse negócio É complicado Bom, eu estou com um balde E eu estou com um sabonete Isso vai ser muito ruim, cara Comer sabonete Quanto joga Eu estou com um balde Eu estou com um balde Não vou comer essa aqui não! Vou fazer um duelo! Tá, ficou bom! É duelo que eu não! Meu Deus! Nossa, velho! Nossa, isso aqui é muito... Meu Deus, eu quero tudo! Vamos lá, vamos lá! Eu preciso jogar! Eu preciso jogar! Tá muito ruim! Não vai dar pra jogar isso aqui não, velho! Também que eu me assisto aqui não é ideia! Meu Deus, velho! Sério, eu não falo... Eu não falo que eu não comei nada! Eu não fomei café, eu não fui... Não, não, não me mata, meu! Eu tô num desafio! Isso! Obrigado! Obrigado! Isso é muito ruim, velho! Socorro! Eu vou... Eu vou... Eu vou comer essa aqui não! Não me mata! Eu não me mata! Eu tô bem! Vocês querem me matar? Não! Olha! Olha! Vocês querem me matar, né? A minha língua é... Não! Eu não vou fazer isso! Não, não, não! Isso é demais! Tomar shampoo não! Não! Porfa! Não! 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 Sonh Biology? Sonh Biology? Sonh 그래도 Eu vou... eu vou passar. Eu vou passar. Alguém me mostra por favor. Alguém me mostra. Eu tô morrendo. Me mostra por favor. Alguém me mostra por favor. Alguém me mostra. Você morreu. Me mostra por favor. Me mostra. Vamos para o próximo Aleluia Um desafio decente Obrigado Jogar no F1 Não é tão decente assim É o melhor que nós temos até agora Vamos lá, jogar no F1 Que horrível Minha boca está com a gota de sabonete Com a gota de shampoo Caraca, eu estou tudo ferrado Abre baú Por que, mano Por favor, deixe seus likes Isso aqui está muito ruim Isso aqui foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida Eu sei que vai piorar Eu sei, eu sei Eu tenho certeza Você tem certeza? Nossa, cara, eu estou muito mal Nossa, eu acertei Meu Deus Tá, eu estou com a espada? É um Tá, deve ser a espada isso aqui Nossa, cara Nossa, eu estou muito mal Qual que é o meu bloco? O bloco é o dois Vem cá, seu filho da mãe Vem! Eu estou batendo, cara? Não sei Estou batendo, estou batendo Matei! Uhul! Sou bom Sou bom Só que eu não sei minha vida Minha vida eu não sei Nossa Senhora Peraí Nossa Senhora Meu parça Agora o chicote vai estralar aqui Deixa eu botar a espetural aqui Bom, a regra era o jogado F1 Não era isso que eu podia inventar Vocês viram a pergunta Quebra isso aqui Para eu vir para cá Nossa, agora eu estou aqui Vem cá, seu fião Vem cá, seu fião Vem cá, você também Nossa Senhora Já era Mas aqui Nossa Senhora Estou passando a limpa Estou passando a limpa Pera Meu Deus Estou passando a limpa Meus amigos Tem alguma coisa que não Cadê? Cadê os caras? Cadê? Vocês não são bão? Estou jogando até na F1 aqui Porque eu sou muito bom Na verdade Eu não sei nem o que eu estou fazendo Na minha vida Deixa eu botar essa botinha aqui Cadê? Ué? Cadê os malucos? Correram, é? Chora, puscaizinho Deixa aqui no 3 Olha Olha o ovo passando, gente Ah não Ah não Esse cara, ele vai morrer Esse cara, ele vai morrer Não, pode tacar com ele em mim Pode tacar com ele em mim Você vai morrer Você vai Você vai Morrer É isso Eu não sei como eu estou vivo ainda Ai, ai Eu ganhei Chora, maluco Próximo desafio Aí, ó Isso é só um desafio Entendeu? Como é que vocês gostam de ver a gente sofrer? Eu não entendi essa cartinha de vocês Mas essa aqui é uma pessoa legal O desafio é o seguinte Não Não Que não? Hoje eu estou lendo não O desafio é o seguinte Matar alguém com um stick De boa Isso aqui é Tranquilo É óbvio que é muito fácil Olha essa bonita aqui, mano Na minha boca Como é que eu vou matar alguém com um stick, mano? Ô doença É um pior que o outro Tá, e o que que eu estou pegando? Eu não posso pegar nada disso aqui Só vou pegar armadura Tenho que fazer um stick aqui Ah, velho Eu não vou conseguir matar ninguém Vem cá, amigo Deixa eu aí Bimbar em você Por favor Por favor Pula Não, não destrói Cara, eu estou com um stick Seu animal Como é que eu vou matar esse cara com um stick? Pula aqui, Fion Pula aqui, Fion Eu combate você Com meu stick poderoso Não, para, mano Olha o cara medroso, viu? Vem aqui, mano Eu estou com um stick, cara Para de ser besta Pula aqui, meu amigo Não, não Não é assim, amigo Não é Cara, não Na moral Na moral, velho É muito É muito Vou derrubar esse cara no stick Ai, ele ia cair, velho Que saco, mano Bano Bano Esse trem, ele vai, vai, vai Vou, vou derrubar esse cara no stick Desafio, Dario É desafio cumprido Cadê? Sou o Skyzinho desse trem aqui Cadê o meu óculos da verdade? Vai, vou Vou conseguir Meu Deus, meu cabelo está uma jossa Pega a madeira Por que eu estou mexendo aqui, mano? O que está acontecendo aqui? Não sei Só preciso pegar minha armadura Armaduras Nossa Senhora Eu espero que esteja aqui Não, não tem uma calça aqui Bano Aí Essa aqui vai ser mais difícil Porque, tipo, a zilha fica muito longe De uma da outra Olha o cara vindo aqui Olha o cara vindo aqui Não, não, não Oh, shitão Ah, vá Você quer bancar despertinho do meu lado? É isso? Você quer bancar? O seu amiguinho está aqui atrás, é? É seu amiguinho? Esse Palerma? Hum? É seu amiguinho? Dois contra um? E eu caio sozinho O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu não sei Eu só quero Só quero Só quero Sei lá Eu só quero nadar Não, eu não sei o que estou falando Ai, quero isso aqui Eu não sei o que estou fazendo Mas ainda a minha vida Nossa, eu fiz doze Como assim? Fiz doze? O que está acontecendo? Pega meu bloco Bloco é bom Amigo, eu estou indo a sair Eu quero derrubar você Tá Fique chique Amigo, volta lá para a sua ilha Deixa eu derrubar você Como o cara Como o cara fez isso? O cara pulou dois blocos De altura Ele é um ninja Ele é um ninja Eu não sei o que estou falando Mas eu estou sobre Efeito de sabonete E shampoo O que eu estou voltando? Não amigo Cai amigo Cai amigo Cai amigo Ganhou Ah, eu consegui O próximo é jogar Skarose com Tusk O que foi, Tusk? Hum O que foi Skarose com Tusk? Opa O cara quer que eu jogue Skarose com Tusk? Eu sou um doido Não dá você destrói tudo Você é um cajurinho Que destrói tudo Tchau Tusk Adeus Para o desafio então É o seguinte Jogar com a tela invertida Eu sei que tem alguma coisa aqui Nesse treco aqui Mas o meu não pega galera O meu não pega Subcertificado Não vai dar Bom galera O vídeo foi esse Do fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Cara Deixa o seu like Vamos tentar bater A nossa maior meta de like Foi em torno de 30 mil likes Vamos ver se nós conseguimos chegar Próximo a isso pelo menos Ou até mesmo bater Se bater a meta Provavelmente eu trago O quanto antes Um vídeo Desse tipo Dessa nova série Que eu quero fazer De desafio De vocês Desafios inscritos Pode ser tanto como Minecraft Pode ser qualquer jogo Que vinha na cabeça De vocês Só basta Vocês comentarem Embaixo E também não deixem De me seguir Lá no Twitter Que é Arroba SkyoMess Está aí também Na descrição Porque eu sempre Vou mandar lá Quando eu for gravar Este jogo E antes que alguém Pergunte o motivo Que eu estou de ó É porque eu não dormi ainda E meu olho Está bastante vermelho E fora que eu também Não passei colírio ainda Então meu olho Esquerdo Está bem ressecado Mas É isso aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Skyzinho Vanessa Aquele abraço Falou E fui Oi